Para de segurar essa barra Estupidamente gostosa Ei, boy Fiz besteira Deixei meu money parado E eu também Este lugar não é seguro Vai para a Bamerindos O tempo passa O tempo boa E a poupança Bamerindos Continua numa boa Bamerindos É a poupança Bamerindos A poupança Bamerindos O tempo passa O tempo passosa Dori Fiz besteira Fiz besteira Bamerindos A poupança Bamerindos Toddy, 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 Toddy Qual que ele me pediu mesmo? Tô no controle, iniciando o processo de deixar o Toddy Calma, calma, vai, vai, vai Posso soltar? Aê, vaca! Aê, Toddy É Toddy Ou nada Sério, precisava colocar isso em cima da minha cama? Você que sujou, não foi? Eu precisava usar a pia Você não é você quando tá com fome Sneakers, mata a sua fome Os lápis de cor Bic Evolution tem pontas resistentes que não quebram facilmente Não lascam, apontam fácil e tem uma grande variedade de cores, dando mais possibilidades aos seus pequenos artistas Linha Colorir Bic Evolution Bic, é assim que se educa A taquinha mococa está fugindo A taquinha mococa está dizendo O leite é mococa O leite é mococa Vitaxon C Vitaxon C apresenta Momentos Airela Oi Gabi, como você tá bonita Pura Vitamina C E como vai o fôlego do maridão? Pura Vitamina C Ai, o teu garoto alegre como sempre Pura Vitamina C Mas por que ele não tá na piscina? Pura sem vergonhice Acontece nas melhores famílias Pra auxiliar o sistema imunológico com pura Vitamina C É Vitaxon C Um medicamento Airela Lá, lá, lá Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado Fim!